SERMÕES, Santo Antônio Maria Zacaria Terceiro Sermão Terceiro Mandamento Primeira Parte A OBRIGAÇÃO DO HOMEM CAPÍTULO, Primeiro Deus merece nossas homenagens Primeiro, porque o criou Caríssimos, só pode ser doido quem não acredita que Deus criou o céu, o ar, a terra e tudo o que está neles Seria muito injusto Ninguém pode negar esse fato Recusar a Deus algum dom e não reconhecer o que Ele fez Por quê? Porque todo o trabalho merece o seu prêmio e ninguém, seja até mesmo o mais simples dos operários, fica sem o seu salário Então, nós seríamos capazes de negar a Deus, o supremo operário, aquilo que Ele merece Quer dizer, o nosso reconhecimento De jeito nenhum Um exemplo disso é o que lemos na Bíblia Atenção 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 e terras, depois, restituiu tudo aos donos e cobrou impostos deles. Aconteceu, então, que desde aquele tempo, todo o Egito começou a pagar impostos a seu senhor. O faraó deu o trigo armazenado nos tempos da fartura, trigo que foi comprado dos próprios egípcios e cobrou impostos deles. E Deus? Deus, porém, dá o que é seu a todas as criaturas com muita abundância, mas não exige nada em troca, porque não precisa de nossos bens . Não é justo pagar a êle o seu tributo. É claro. Claríssimo. Por isso, Jesus compara o Pai àquele Pai de família que chama seus empregados para apresentar as contas e lhes dá o prêmio porque êles foram fiéis, já se os encontra em atitude de infidelidade, êle os castiga, tirando dêles os bens que êles tinha dado para seu uso . E, aqueles ao quem tinha confiado a sua vinha, mas que não produziam os frutos esperados no tempo certo, tirou-lhes a vinha. E faz muito mais, êle se comporta como aquele senhor que, saindo para a guerra, entregou o governo da cidade aos seus auxiliares, recomendando-lhes que praticassem a justiça e que fossem fiéis. Mal êle partiu, aqueles miseráveis enviaram-lhe uma representação dizendo-lhe que não o queriam mais como o senhor. Ele, com muita raiva, voltou da guerra vitorioso, tirou-lhes a cidade o poder sôbre ela, matou todos e colocou-lá outros habitantes . Fique sabendo, então, que, como está na Bíblia, Deus chamará todos os habitantes da terra, com tudo o que pensam e fazem e o julgará . Pense no que poderá acontecer. Segundo, porque o governa. Caríssimo, por acaso, não é Deus que governa tudo? Claro. Qual o motivo que você alega para duvidar da obrigação de sermos devedores de Deus? A baba, o professor tem o seu salário. E Deus é muito mais do que uma baba ou que tem um professor, pai e mãe. Ele governa você com tamanha ternura que, para salvá-lo, quis dar a própria vida . Para chamá-lo para o seu rebanho, andou por desertos e montanhas por trinta e três anos . Para o encontrar, acendeu a lâmpada e remexeu a casa toda de baixo para cima . Lembre-se do que Jesus Cristo que é seu guia, disse a Felipe, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. E, tendo encontrado poucos pães, multiplicou-os e alimentou aquele povo todo . Lembre-se de que na sua oração ao Pai, Jesus disse, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste. São João, 17,11. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles. São João, 17,20. Lembre-se de que ele disse a seus discípulos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus, 28,20. Que peso suave! Que felicidade! 3. Porque o livra dos mares. E, se para você isso não é suficiente, veja só de quantos perigos ele o salvou, com quantos bens ele o conservou e de quantos moldos ele o enriqueceu. Lembre-se de como ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito , de como tirou o mesmo povo da escravidão de Nabucodonosor , de como arrancou o lote das mãos dos inimigos livros , e do fogo das cinco cidades submersas . Ele salvou Abrão do rei Abimeleque , livrou Jacó de seu irmão Esaú, durante o sono , fez o rei Davi ganhar de Saúl muitas vezes . E para não me alongar mais, pense e reflita como Deus o ajudou de modo intenso nas várias fases da sua vida, naquela vez, está lembrado. E naquela outra? Veja, quem agiu com o povo de Israel para que ele não perdesse o seu reino no tempo de Sennacherib , e tantas outras vezes? Quem impediu que todo aquele povo morresse no tempo da rainha Ester 9,1, seguintes? Quem salvou os sobreviventes de Israel no tempo dos Macabeus 1º Livro de Macabeus, 1,5-7? O amor de Javé não acaba jamais e a sua compaixão não tem fim . Tudo o que existe se conserva, porque Deus põe a sua mão em tudo, mas se é retirar, tudo desaparece. Em poucas palavras, Deus é causa de todos os bens, mesmo que Paulo plante e Apolo regue, o homem, é Deus quem faz crescer . 4 – Conclusão Portanto, todas as criaturas têm obrigação para com Deus, mas principalmente o homem, porque Deus o criou, o governa e o liberta dos contratempos e perigos, conservam e lhe aumenta os dons, e quanto mais a criatura é importante e nobre, tanto maior é a sua obrigação de produzir mais frutos . Capítulo 2 – E ele pelo contrário é infiel a ele, mentiroso e inimigo. 1 – O dever do homem E agora, caríssimo, se você me perguntar o que deve fazer para a sua vida dar frutos, eu lhe digo, dê tudo o que há em você, porque todo o bem vem do alto , dê também do que você não tem, mas deseja ter, porque Deus dá o desejo e a capacidade da ação, conforme a sua benevolência . Aliás, ele dá até mais do que o homem possa desejar, de acordo com as circunstâncias, você tem a obrigação de produzir frutos próprios, muitos seus, além de agradecer a Deus, daí deriva a obrigação que o povo de Israel tinha de pagar o dízimo de todos os seus frutos, de todos os animais . 2 – A INFIDELIDADE DO HOMEM Caríssimo, se você é infiel nas mínimas coisas, por acaso vai conseguir ser fiel nas grandes . Se for assim, ele não lhe dará nada. E se você não cumpre as promessas feitas a Deus, como é que você quer que ele as faça acontecer em você? 3 – Nem pense nisso. Lembre-se daquele pai de família que tinha um devedor de dez mil moedas, revendo a sua conta e vendo que ele não tinha como pagar-lhe e que ele pedia misericórdia, implorando que tivesse misericórdia com ele, perdoo-lhe a dívida. Deixando o patrão, o empregado encontrou um colega seu que lhe devia quinhentos moedas e o forçou a saldar a dívida. E, enquanto o outro lhe pedia compaixão, ele o sufocava, exigindo que lhe pagasse. Quando os outros colegas viram crueldade tão grande, foram contar o acontecido ao senhor que, com muita indignação, disse, empregado miserável. Eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você. O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. . Você ouviu? Assim Deus vai fazer com você. III A CONSEQUÊNCIA DA INFIDELIDADE, O EXCLUI DA PERFEIÇÃO Se você não quiser reconhecer, se não quiser dar a Deus o fruto prometido, se não quiser pagar a sua dívida, quer dizer, santificar o domingo e observar o terceiro mandamento da lei, então ele não lhe fará aquilo que havia prometido. Não lhe dará a perfeição, nem a manifestação particular da sua bondade por causa da sua miséria e nem a graça de viver os conselhos. IV O MOTIVO DA EXCLUSÃO, A PERFEIÇÃO É RESERVADA AOS AMIGOS Sabe por quê? Porque, mesmo que a bondade de Deus nos encha de muitos bens, a nós — empregados infiéis e mentirosos — ele só dá o bem da perfeição, o seu gosto e o conhecimento dos seus segredos a seus amigos e discípulos fiéis. Para confirmar isso, olha só o que Jesus falou a seus apóstolos, eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. De fato, Paulo, o verdadeiro amigo de Deus, disse de si mesmo e de outros fiéis ministros de Deus, na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria. 1 Coríntios 2,6-8 Por causa disso, Cristo agradeceu ao Pai quando disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos de Deus, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. São Lucas 21,15 Conclusão da primeira parte Caríssimo, escute, Deus merece o reconhecimento do homem porque o criou, porque o governa, porque o livra dos males, o conceva e o faz crescer no bem e o homem, pelo contrário, é infiel, mentiroso e inimigo. Então, se é desse jeito, porque o homem ainda quer privilégios particulares, conhecer os segredos de Deus. Ele vai a permanecer para sempre na pobreza espiritual. Logo, levante-se esse esforço e para pagar a sua dívida, pois ele o receberá de novo, do mesmo modo que se comportou com o filho pródigo . Isso você poderá fazer censurando seu passado errado e observando as promessas de Deus para o futuro. Isso não vai ser difícil se, daqui em diante, você cumprir a risca o terceiro mandamento, porque, vivendo o primeiro mandamento, você paga a dívida do coração, vivendo o segundo, você paga a dívida da palavra, vivendo o terceiro, você paga a dívida das ações, e assim, preso a esses três laços, você sairá com facilidade do poço da miséria e da imperfeição, como aconteceu com o profeta Jeremias , e chegará ao máximo da santificação, única coisa que faz a nossa vida agradável a Deus. Preste atenção, agora, à explicação do terceiro mandamento, para que depois, você possa meditar nele sozinho. 2ª PARTE 3º MANDAMENTO CAPÍTULO 1º EXPOSIÇÃO DO MANDAMENTO 1º Texto Bíblico Por isso, Moisés, falando do terceiro mandamento, disse, lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalhe durante seis dias e faça todas as suas tarefas. O sétimo dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu animal, nem o imigrante que vive em suas cidades. Porque em seis dias Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles, e no sétimo dia ele descansou. Por isso, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. LIVRO DO ÊXODO 20,8-11 2º Exegese Com estas palavras, Deus lhe permite trabalhar por seis dias, lhe manda que, no sétimo dia, você se volte para ele, você não pode trabalhar nesse dia. Este mandamento é moral, porque ele quer que você se santifique e se entregue a Deus. Ele é ritual, porque manda que seja respeitado o sétimo dia, que significa a morte e o descanso de Cristo na sepultura e o descanso das almas no paraíso. E ele é, em parte ritual e em parte moral, porque proíbe qualquer trabalho, porque, porque, proibindo todos os trabalhos, quer proibir todos os pecados, mas proibindo apenas alguns, ou seja, os trabalhos pesados e outros não indispensáveis à vida e permitindo só as mãos indispensáveis e concedendo o lazer, aí já é o domínio da moral. CAPÍTULO 2 — PRÁTICA DO MANDAMENTO 1 — PROIBIÇÕES, PECADOS E OBRAS SERVIZ Caríssimo, a que Deus proíbe todos os pecados, não somente os seus, mas também os dos outros que você defende, desculpa e nem se preocupa em corrigir. Se você soubesse como a correção fraterna é necessária, certamente você não faria este pecado. Você anda dizendo, eu não tenho nada a ver com os pecados dos outros. Que falta de juízo! Deus vai ser muito severo com você. Mas, vamos deixar para depois o assunto desta correção . 2 — PRESCRIÇÕES, OBSERVÂNCIA E SANTIFICAÇÃO DAS FESTAS Deus manda que você respeite e santifique os dias de festa, o que você ainda não fez até agora. Escuta só o que quer dizer a santificação. 1. PUREZA PUREZA Santificação significa a pureza de coração e purificação. Assim fala Paulo, a vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem. 2. RENOVAÇÃO Santificação significa largar o homem velho — isto é, as coisas passadas, os vícios — e seguir o homem novo, digo, o espírito e assim caminhar para o prêmio da pátria celeste. Disse Davi, eles caminham de fortaleza em fortaleza até verem Deus em Sião. Salmo 83,8 3. CARIDADE Santificação significa amar a Deus sobre todas as coisas e, por amor dEle, amar a todos, amar os amigos nEle e amar os inimigos por amor dEle. Quem fizer assim, será puro, tranqüilo e sem inquietação. 4. CONVERSÃO Santificação quer dizer converter-se a Deus interno e externamente. Caríssimo, você se converte a Deus internamente, quando medita nos seus pecados ou nos benefícios que Deus lhe dá, por isso, você santifica a festa quando medita, dentro de si, sobre esses benefícios e examina a sua consciência sobre os pecados dos dias anteriores. Quantos não fazem isso, nem nos dias de festa, nem nos outros dias? Até que você tem alguma desculpa nos outros dias, por causa de suas ocupações, mas quem lhe poderá perdoar desta falta nos dias de descanso e distante das ocupações? Ninguém. Pobres cristãos. Isso incomoda muito nos nossos tempos, mas temos que vivê-lo, e, se você não fizer assim, não santifica a festa. E se não quiser louvar a Deus, reconhecendo o seu erro abertamente, faça-o, ao menos mentalmente. Caríssimo, a meditação não é suficiente, é necessário unir-se a Deus, elevar a mente, fazer oração e, mais ainda, contemplar. Se você não faz isso, eu não me admiro que ainda não entendo o que seja oração e nem o que seja contemplação. Você se converterá a Deus, lendo a Bíblia, recitando ou cantando salmos e, mais ainda, oferecendo-lhe sacrifícios, do seu corpo, mortificando-o por amor a Deus, do seu interior, unindo-o a Deus, o maior de todos, à Santíssima Eucaristia. Não é de se admirar que o homem tenha fracassado e se tenha tornado medíocre, é que deixou de participar desse sacramento. A sua principal conversão para Deus é se alimentar da Eucaristia. Caríssimo, não deixe de comungar, não existe mais nada que o possa santificar, pois aí está o Santo dos Santos. Lembre-se de que Santo Agostinho anima a comungar pelo menos uma vez por semana. O homem também se converte externamente praticando os Mandamentos e, principalmente, aprendendo a verdade e o Evangelho e pregando-o aos outros. Conclusão Conclusão Se você fizer assim, produzirá frutos para Deus, cumprirá sua promessa, será agradecido à bondade divina, fará sempre a ação de graças e, por isso, será verdadeiro amigo e ministro de Deus. Então, onde Ele estiver, você também estará, durante esta vida, voltado para o Céu , e na outra vida, com o gozo na glória eterna. Acaba Sin O O O O O O O Obrigado.